O resto da final, alto valente, ultra voz, aqui é um cartão, o resto de, alto valente, ultra voz, o resto da final, alto valente, ultra voz, aqui é um cartão, alto valente, ultra voz, aqui é dois, all'Alto valente, ultra voz, aqui é um cartão, Vida só Vai te empurrar Vida só A hora do avanço Aqui é tudo A hora do avanço Vida só A hora do avanço Vida só A hora do avanço Vida só Vida só Vida só Vida só A hora do avanço